Rodolfo vende pamonha em feiras de Goiânia há oito anos e há quatro, deixa o álcool em gel em cima do balcão para os clientes e funcionários usarem à vontade. É bom para todo mundo, até para quem vende, para quem compra, às vezes a gente pega em dinheiro, alguma coisa, não tem água aí no momento, passa um gel e eu acho que está suficiente. Um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara Municipal diz que todas as pessoas que vendem alimentos nas ruas devem disponibilizar álcool em gel para os clientes higienizarem as mãos. Esse texto ainda passa por uma análise do prefeito Iris Rezende. Quem diz cumprir a lei caso seja aprovada pode pagar uma multa. O valor é de R$ 34,00 e pode dobrar em caso de reincidência. Além disso, um processo administrativo pode ser aberto. A ideia foi aprovada por quem tem o hábito de comer na rua. Eu acho ótimo, né? É sinal de bactéria menos, né? Porque nós temos muitas bactérias hoje. É uma das coisas mais sérias que nós temos hoje no que vende na rua, né? Esse médico infectologista explica que o álcool em gel com a concentração de 70% serve para limpar as mãos e evitar a transmissão de doenças. Eu normalmente uso ali em torno de 5, 10 ml e é suficiente para que a gente possa passar em toda a superfície da mão e proteger contra uma possível contaminação de algum alimento que a gente vá ingerir. Para usar, é preciso tirar todos os acessórios como anéis e relógio. O álcool deve ser espalhado dos dois lados da mão, entre os dedos e nos punhos. O álcool em gel elimina principalmente a sujeira que não vemos. Quando a sujeira está aparente, aí é preciso lavar as mãos com água e sabão. É claro que você vai usar o álcool gel em uma mão que não esteja grosseiramente suja, com terra ou outros materiais, né? Mas aquela mão que pegou num ônibus, pegou numa maçaneta ou coisa assim, o álcool gel sem dúvida nenhuma vai ser benéfico para a redução de bactérias e vírus e a transmissão de doenças sem dúvida nenhuma.